Militares desafiam Alexandre Moraes e pedem o fim dos inquéritos. Aqueles inquéritos do fim do mundo, os inquéritos impossíveis. Será que os militares agora estão sentindo a água bater no bumbum deles? E agora que a água bate no bumbum, eles começam a questionar o Alexandre Moraes, a perceber que talvez ele esteja muito forte pra eles? Bom, os mesmos militares, aqueles que colocaram as pessoas nos ônibus e os levaram pra prisão, esses mesmos militares, os mesmos militares que não fizeram absolutamente nada para ajudar a população brasileira, esses mesmos militares agora estão brabos? Bom, meu nome é Fábio, inscreva-se no canal se você não tá inscrito ainda, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar sobre isso, sobre os militares. Já começa muitas pessoas botando fé nos militares. Vá no comentário e diz pra mim, você ainda tem fé nos militares? Se você acha que sim, você coloca lá sim. Se você acha que não, coloca melancia. Se vocês acham que os militares realmente decepcionaram a população brasileira, por algum motivo, não sei qual, vá no comentário e coloque melancia. Coloque o símbolo do melancia ou simplesmente escreva melancia. Eu quero ver o que você acha e nós vamos debater esse assunto aqui, que é interessante. Eu vejo que um tempo atrás, muitas pessoas começaram a falar dos militares. Muitas pessoas foram para as portas dos exércitos pedindo ajuda dos militares e etc e tal. Eu, honestamente falando a você, nunca entendi. E, na verdade, sempre fui contra. Sempre falei pra vocês não irem às portas dos quartéis. Sempre disse pra você não irem para o dia 8. Por quê? Porque eu sempre vi as Forças Armadas como vocês estão vendo hoje. A diferença de muitos de vocês e eu é que vocês hoje veem as Forças Armadas como eu sempre as vi. Vocês não. Muitos de vocês acreditavam em uma Força Armada e vocês se depararam com outro tipo. E foi uma decepção. Você ficou sem chão. Eu não. Eu já acreditava que sempre foram a mesma coisa, então não me decepcionou, porque eu sabia que eles iriam fazer exatamente o que eles fizeram. Nada. Ou pior, o que fizeram foi contra as pessoas. Inacreditável. Mas muitas pessoas começam a ver vídeos, me mandar vídeos, me mandar matérias que os militares estão agora aborrecidos. Estão brabos. Porque os militares não deixam o seu pra trás. E deixaram o Cid. E deixaram vários pra trás. Vários militares foram mandados embora. Vários militares estão sendo perseguidos. Vários militares estão sendo questionados e podem ser presos. E o que os militares estão fazendo? Bom, antigamente os militares eram julgados pelos militares. Hoje um civil está julgando os militares. Não faz o menor sentido. Mas o que faz sentido no Brasil de hoje? Nós temos o presidente do Tribunal Superior Militar, que era um motorista do Lula. Um baba-ovo do Lula. As duas bolas do Lula estão dentro da boca dele. Então ele aceitou que civis viessem julgar os militares. Então a corte militar, ao invés de dizer que não, porque quem julga militar somos nós, não. Deu toda a autoridade ao cabeça de ovo. Então é muito interessante. Olha só essa matéria aqui pra você entender. Militares defendem. Olha isso. Militares defendem o prazo de validade para inquéritos do STF. Ou seja, eles querem que a gente mude. Ou seja, eles querem que o Alexandre de Moraes pare com a ilegalidade de um inquérito infinito. O inquérito do fim do mundo. Aquele mesmo inquérito que o Randolfe Rodrigues, eu fiz um vídeo, você pode assistir no meu canal. O Randolfe Rodrigues pediu impeachment do Alexandre de Moraes por causa desse inquérito. Vou botar o áudio aqui pra você ouvir um pouquinho. Olha só esse áudio aqui. Só pra você ouvir um pedacinho dele. E aí a gente volta aqui com essa matéria. Deixa eu tirar aqui. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretensso inquérito, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor Presidente, o Senado é a casa da mediação. E é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment. que, no meu entender, nesses casos, em espécie, ocorreu. Exatamente, esse áudio. Viu que o Randolfe, o Esquerdinha, ele pediu impeachment do Lula? Exatamente. Do Lula, desculpa. Do Alexandre de Moraes? O próprio Esquerdinha pediu. Então, os militares agora, sentindo a água bater no bumbum deles, eles começam agora a entrar nessa. E eu tenho que abrir a mente de vocês. Há pouco mais de um mês, oficiais da ativa se tornaram alvos da corte por participarem em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ou seja, chegou neles. O Olavo de Carvalho já dizia, se você não prender esses comunistas pelos crimes que eles cometem, eles irão te prender para os crimes que você não cometeu. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil de hoje. Vamos lá. Olha só, agora a água está batendo no bumbum deles. Então, eles agora estão preocupados. Antes, a preocupação era eu e você. A preocupação era o povo. Então, eles não estavam muito preocupados, não. O que está preocupando com o povo, o que o povo vai fazer, eles estavam muito preocupados. Mas agora, eles estão envolvidos. Eles estão nos inquéritos. Eles estão em perigo. Então, agora, a água bate no bumbum. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos de ofício para investigar pessoas que estariam supostamente divulgando fake news. Pessoas que estão divulgando fake news na internet. Imagina se isso fosse verdade. O jornalista da Globo não sobrava um, já estava tudo preso. Estava todo jornalista da Globo aí. Cara, Miriam Leitão ontem dizendo que a embaixada da Hungria ou qualquer embaixada, se você entra, você está saindo do seu país. Aí a Daniela Lima, ela disse que o filho do Bolsonaro tinha roubado o laptop da Abin. Só essas coisas assim que você escuta, você fala assim, meu Deus do céu, de onde essas pessoas tinham essas mentiras? Criam mentira na cara dura. Criam mentira na cara dura. Todos eles, jornalistas, falaram que Bolsonaro tinha roubado os móveis. O tal do Vila, aquele jornalista, o Vila Rata, ele disse que queria, ele desafiava a Michele Bolsonaro provar para ele que tinha deixado os móveis. Mais um vira-lata, a mídia brasileira dos vira-latas. Então, todos eles estariam presos se isso aqui fosse verdade. Na internet, né? Atos antidemocráticos. Depois de cinco anos, fala-se hoje em nove procedimentos conduzidos pela corte. Há pouco mais de um mês, militares da ativa se tornaram alvo do STF, por supostamente participarem de uma tentativa de golpe de Estado. Dessa forma, foram detidos Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, Rafael Martins, major do Exército, e Bernardo Romão Correia, neto, coronel do Exército. Em um evento, um militar de alta patente das forças disse ao Oeste que seria bom para o país se os inquéritos em andamento da corte tivessem um prazo para acabar. Outro oficial, gabaritado, acrescentou que isso seria positivo para a participação, para a pacificação, desculpa, dos ânimos do Brasil. A percepção é a mesma de um militar experiente da Marinha, conforme ele, atualmente na ativa, é importante haver prazo de validade para os inquéritos do STF. De acordo com o militar, a sociedade está cansada de tanta polarização. Oficiais relataram ainda o incômodo com a operação da Polícia Federal. Isso porque, em algumas ocasiões, tomo conhecimento de atos contra militares primeiro pela imprensa e só depois que é comunicado. É porque, sabe o que acontece? Porque a Polícia Federal, ela literalmente caga para as ações dos militares. Eles não respeitam os militares. Agora, vamos entender, pessoal. Ah, Fábio, mais uma manchete. Ah, agora vai. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal. Não vamos cair em narrativas. militares que falam sem dar nomes, militares que falam sem realmente botar a cara a tapa, militares que estão estão reclamando na calada na noite. Eles não têm nem coragem de mostrar quem eles são. Então, você acha que isso aí vai fazer alguma coisa? Você acha que o aborrecimento dos militares que hoje desmaiam de medo do Alexandre Moraes, vocês acham que eles vão fazer alguma coisa? Tentar trazer a legalidade ao nosso país? Levar a eles as condições de julgamento? Isso não vai acontecer nunca, pessoal. Pessoal, as forças armadas, elas estão supostamente prontas para lutar em caso de guerra. E olha que a Força Especial Brasileira teve soldados desmaiando em frente ao juiz. Então, fica complicado acreditar que as nossas forças armadas estão até preparadas para uma guerra. Então, a nossa expectativa das forças armadas realmente se complica. Então, não traga essa esperança mais uma vez daquele movimento lá atrás que você se decepcionou. Não acredite nessas coisas. Não acredite nessas falácias. Não acredite na revolta dos militares. Na revolta que revolta. Que revolta. Os militares são cúmplices de tudo que está acontecendo. A realidade é essa, é nua e crua. Tanto, você culpa a grande mídia pelo tudo que está acontecendo no Brasil, por tudo que está acontecendo no Brasil? Eu diria para você que a mídia é cúmplice. A mídia que agora está dizendo pesquisas mostram que o Brasil está afundando, que o Brasil está a inflação aumentando, o desemprego, o preço de tudo aumentando. Então, a mídia que está criticando o Lula agora, você acha que eles foram contra o Lula? Não. Eles foram cúmplices do Lula. Eles trabalharam para colocar o Lula onde ele está. Eles fizeram campanha para o Lula. E essa agora, o Exército, as Forças Armadas estão derretendo na... na aprovação popular. O povo não quer mais saber das Forças Armadas. O povo, ele vê as Forças Armadas como algo ruim hoje. Isso é porque eles foram cúmplices. Eles foram cúmplices de tudo que aconteceu. O brasileiro não apoia mais as Forças Armadas. O brasileiro não acredita mais nas Forças Armadas. Mas o brasileiro parece que ele tem sempre um pé atrás. Qualquer hora que alguma cartinha de militares, alguma matéria sobre militares, ela sai, as pessoas saem da toca, abraçam, pensando que os militares irão fazer alguma coisa. Militar fará só uma coisa. Se houver guerra, acredito eu que eles irão lutar na guerra. Não tenho certeza, porque muitos já estão desmaiando em frente de juízes. Então, eu não sei se os militares das Forças Especial que estão desmaiando em frente de juízes teriam capacidade de ir para uma guerra, trocar tiro, estar disposto a morrer ou viver. Eu acho muito complicado tudo isso que acontece no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos botar o pé no chão, precisamos entender que essa não é a expectativa. Fábio, então, o que a gente faz para mudar o Brasil? A única forma que eu vejo hoje mudar o Brasil é bem simples. Bota na sua cabeça que o Brasil vai mudar em 10 anos. Fábio, 10 anos é muito tempo, mas o problema é esse, é que as pessoas colocam na cabeça delas o imediatismo. São os vídeos de 72 horas, os vídeos do tic-tac, os vídeos de 48 horas. A própria direita fez vários vídeos e esses vídeos levaram você ao erro. Esses vídeos levaram você a um sentimento imediatista. Os vídeos eram em 72 horas, em 48 horas, é tic-tac, tic-tac. Esses vídeos fizeram você sentir-se que tudo ia mudar da noite para o dia. E isso não é verdade. A única maneira de mudar o Brasil é a direita continuar fazendo o que está fazendo, crescer mais, dominar o Brasil e virar o jogo completamente. E isso será feito completamente se a gente trabalhar muito em 10 anos. Em 10 anos, pessoal, nós poderemos trocar, nós iremos trocar os 81 senadores. nós temos 81 senadores, em 10 anos trocaremos todos eles. Nós podemos realmente colocar um Senado de direita. Em 10 anos, trocaremos todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os governadores. Nós temos 10 anos para mudar toda a política brasileira. Em 10 anos, o Lula não existe mais, o PT, a extrema esquerda não existe mais. Será para eu e você a direita brasileira dominar. Mas tem que ter um foco de 10 anos. Lembrando a você que em 10 anos, nós iremos mudar 5 juízes da Suprema Corte. Imagina você se em 2026 a gente coloca 30 senadores. Com mais uns 20 que nós temos, a gente consegue chegar a 50 senadores que apoiam a direita. Imagina se conseguimos 150 deputados. Olha só a mudança. Imagina a gente consegue o presidente da República, um Tarcísio, por exemplo. Então a gente tem o Tarcísio, temos a maioria no Senado e temos a grande maioria na Câmara. Porque se junta ao Centrão, nós temos a grande maioria. Nós podemos fazer muitas coisas. E o Tarcísio, sendo reeleito, nesses 10 anos, nós poderemos eleger vários juízes da Suprema Corte, eleger mais senadores ainda, eleger a presidência do Senado, presidência da Câmara. Olha a grande mudança. Então não espere nos militares. Quem vai salvar o Brasil é você de direita. É você que é um cara forte, você que é uma mulher forte. Você vai salvar o Brasil. Fazendo o quê? Tendo uma visão de 10 anos. Botar um foco de 10 anos, uma meta de 10 anos. E trabalhando começando ontem. Porque 2024 está aqui, nós vamos trabalhar para 2024, vamos eleger vereadores de prefeitos, porque eles são cabos eleitorais para 2026, e a gente vai, é uma bola de neve que vai rolando, rolando, para a nossa grande vitória. Então Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, não esqueça que às 15 horas nós fazemos uma live todos os dias às 15 horas no nosso outro canal. O nosso canal se chama Fábio Tom, T-O-N. Entra nesse canal e você vai assistir uma live todos os dias às 15 horas. Deus abençoe você, tem um dia maravilhoso, vejo vocês amanhã a mim, daqui a pouco às 15 horas. Tchau, tchau.